Oi, vim te fazer um convite. Você já pensou em fazer chocolates comerciais com uma produção otimizada para fácil venda, trabalhando da sua casa e com poucos utensílios? Sim, isso é totalmente possível e eu tenho vários exemplos de pessoas comuns que do zero aprenderam a ter um negócio com a chocolateria. E se você está assistindo esse vídeo aqui ainda, é porque você tem interesse em aprender chocolates comerciais para começar com um negócio ou para melhorar ele se você já tem também. Então, fica aqui o convite, vem comigo nos dias 16, 17, 18 e 19 para o meu evento Maratona da Chocolateria. Nele, eu vou te apresentar o encantador mundo do chocolate e te mostrar também o potencial que ele tem e pode ter de transformação na sua vida. E se você está atrás de liberdade financeira, fazer dinheiro com o seu negócio e aprender chocolates que vendem, sim, vão ter várias receitas, assiste ele completo. Serão mais de 5 horas de aula, 100% online, gratuitas e eu, Gustavo Ano, vou te mostrar muitas técnicas da chocolateria para facilitar o seu dia a dia de produção. Então, você vai aprender aí muita coisa, otimizar processos e vai ter uma aula muito especial de precificação do seu produto para você já começar a pôr a mão na massa e aprender de verdade. Então, fica aqui o convite, para você participar desse evento, você coloca o seu melhor e-mail aqui embaixo e se inscreve para receber mais informações. E além disso, depois vai sair aqui dessa página, você aproveita para entrar no meu grupo do Telegram e receber mais conteúdos que lá vai estar alimentado todos os dias também. Então, vem comigo nessa jornada, até lá, te espero!